Bom dia, bom dia, bom dia! Quinta-feira, estamos aqui para a nossa conversa de consciência sistêmica da semana e se você está me assistindo agora, você já está vendo o replay dessa live maravilhosa que tem como título Como focar em prosperar sem sentir culpa em tempos de tragédia. Vou deixar o título escrito aqui para quem está chegando aqui ao vivo e te convidar a enviar esse conteúdo para mais pessoas, para quem você acredita que também pode se beneficiar dessa reflexão poderosa que nós vamos fazer aqui hoje. E já para começar instigando você, quero te trazer que culpa nós sempre vamos sentir Culpa nós sentimos de qualquer jeito e eu vou te explicar hoje aqui por que a gente sente tanta culpa por que que muitas vezes a gente se sente tão pesado, tão pesada de fazer algo de bom para a nossa vida como é que pode uma coisa dessa, né? E então a gente poder evoluir aqui num bate-papo bem gostoso para que então você possa extrair uma reflexão de verdade, uma reflexão que impulsiona você inclusive para a sua vida, para viver a melhor vida que você veio fazer aqui nesse planeta maravilhoso, né? Então enviando aqui para mais algumas pessoas para que nós possamos começar com bastante energia essa conversa de hoje Eu sou Paula Cacenho Vaz, psicóloga, consteladora, me especializei numa metodologia própria chamada enriquecimento sistêmico que justamente tem como objetivo alavancar os seus resultados, aumentar o seu faturamento, aumentar a sua prosperidade financeira E por que que eu me especializei nisso? Porque eu entendi, já há muitos anos eu entendi que nós precisamos prosperar Que prosperar é uma forma de honrar a vida, que prosperar é uma forma da gente honrar a dor dos nossos antepassados Honrar as nossas dores do nosso próprio passado e por isso então a prosperidade ela é mais do que uma vontade, um desejo A prosperidade ela pode e ela deve ser um propósito na nossa vida A última live que eu fiz inclusive, eu tive minha epifania, um mega insight, acho que umas duas semanas mais ou menos Que me veio muito claro, inclusive muitas pessoas me procurando sobre o que é propósito, qual que é o meu propósito Qual que é o meu rumo na vida e tudo mais E me veio muito claro, o pessoal que tá chegando aqui avisa lá no grupo da jornada sol sistêmica que nós estamos ao vivo Então algumas semanas atrás me veio muito claro que o nosso propósito não é aquilo que a gente faz O nosso propósito não é aquilo que a gente entrega, não são os nossos títulos O nosso verdadeiro propósito é enriquecer e transbordar Até coloquei uma palavrinha a mais, é evoluir, enriquecer e transbordar O que significa isso? Nós temos uma história de origem, nós temos uma história do Brasil, nós temos uma história da nossa comunidade Nós temos uma história dos nossos cuidadores, as pessoas que cuidaram da gente quando a gente era pequenininha Que deram a educação, que deram uma base, que deram comida pra gente estar aqui Nós temos várias histórias que aconteceram antes da gente nascer E nós temos as histórias de quando a gente nasceu E assim gente, não existe história fácil Eu cada vez mais parto do princípio de que todo mundo tem lutas muito fortes, dores muito pesadas Tem destinos intensos aí, difíceis, de família, o seu próprio destino E se a gente for olhar pra trás, se a gente for tentar resolver as coisas do passado Nós vamos deixar de viver a nossa vida E por que que muitas vezes a nossa vida empaca? Por que que muitas vezes a gente acaba tendo um teto, a gente acaba tendo doenças A gente acaba se limitando, a gente acaba criando limites mesmo Pro nosso crescimento pessoal, profissional, financeiro Dos nossos relacionamentos, do nosso prazer na vida Porque todos nós temos inconscientemente culpa De ultrapassar aqueles que vieram antes É muito louco isso que eu vou te falar Mas é por isso que eu tenho falado muito E vou falar bastante aqui pra vocês sobre a culpa Ser um estado do ser Não sei aqui quem que já ouviu falar Por exemplo, quem é mãe, com certeza Já ouviu falar e fala isso Que mãe é culpa Mãe, a partir do momento que você ficou Engravidou, você vai se sentir culpada Aí a mãe sente culpa Ontem atendi uma pessoa, né Ela sente culpa porque o filho tem autismo E aí ela parou de trabalhar E aí a criança tá dando mais trabalho E ela não sabe o que fazer Então ela sente culpa Porque ela gostaria de trabalhar Mas ao mesmo tempo ela sente culpa Se ela for trabalhar ela vai deixar o menino Aí ela sente culpa porque O outro filho, o que ela faz com o outro filho Culpa Aí mais ao mesmo tempo ela sente culpa De não trabalhar e de não estar contribuindo Com a família, de não estar contribuindo financeiramente em casa Culpa Atendi outra mãe ontem Que o filho teve até um movimento intenso no final de semana Né, teve lá as suas questões E já é um filho mais velho, filho adulto Aí essa mãe disse pra mim Eu tenho culpa porque eu quero separar e não posso separar Porque se eu separar como é que vai ficar meu filho Eu tenho culpa porque eu separei do primeiro casamento E eu acho que eu não deveria ter separado porque a minha família inteira não acredita no divórcio Eu sinto culpa porque eu feri as leis da igreja Eu sinto culpa porque eu tenho uma nova religião que é diferente da minha família Eu sinto culpa porque eu tô ganhando mais dinheiro que as mulheres da minha família Eu sinto culpa porque eu não tô ganhando mais dinheiro do que eu acho que eu deveria ganhar Eu sinto culpa... é isso Entendeu? Eu tava refletindo agora de manhã e eu falei Cara, nós somos eternos e 100% e 24 horas por dia culpados de alguma coisa Então culpa nós vamos sentir de qualquer jeito Culpa porque ganha mais que o marido Culpa porque ganha menos do que o marido Culpa porque tá trabalhando demais Culpa porque tá trabalhando de menos Culpa porque engordou Culpa porque emagreceu Culpa porque tá tomando remédio Culpa porque não tá obedecendo o médico Alguém aqui tá se identificando? Entende? Então assim, culpa é um estado do ser E nós precisamos lembrar que nós estamos num tempo Nós estamos num momento, numa geração Que tem isso ainda mais forte Nós somos uma geração que tem uma necessidade, parece De sentir mais culpa ainda Nós estamos numa geração Que tem uma vontade muito grande De ultrapassar limites Tem uma vontade muito grande de enriquecer Tem uma vontade muito grande De mudar de vida De parar de repetir padrões Porém Nós estamos numa geração Que aprendeu sobre constelação familiar PNL Coaching Que mais? Psicologia positiva Hoje nós temos hipnose Regressão Hoje nós temos assim Muitas coisas Nós temos muitas ferramentas Diferentes de consciência Oi Márcia Seja bem vinda Que delícia Nós temos muitas ferramentas De consciência Nós temos liberdade religiosa Hoje em dia Coisa que lá no passado Lá dos nossos ancestrais Por exemplo, não tinha Mas nós nos tornamos uma geração Extremamente julgadora Analítica Profunda O que tem um lado muito bom Porque nós estamos gerando tecnologia De transformação Nós estamos gerando tecnologia De desenvolvimento psicológico De desenvolvimento mental De desenvolvimento neural De desenvolvimento físico Nós somos a geração de maior potência Em relação a essas mudanças A essas tecnologias Mesmo de transformação pessoal Isso é real Porém Nós somos uma geração Que está emaranhada Com muitas coisas do passado Da nossa família Do nosso próprio passado E se a gente não toma cuidado Nós ficamos lá Investigando 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 Não para de investigar E aí não vai pra ação Fica rodando em círculos Nós estamos na geração Da corrida dos ratos Fica assim Quem já viu aquela Rotinha Que daí o ratinho Ficava Tuc, 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 tuc Ele anda Ele corre Ele está lá todo ativo Mas ele não sai do lugar Então Qual é o nosso tema De hoje aqui Como focar em prosperar Ou seja Enriquecer Fazer mais dinheiro Em tempos de tragédia Nós estamos falando isso Porque obviamente Nós estamos passando Por uma crise Mundial Eu posso dizer Mas principalmente No Brasil Por conta da tragédia Que aconteceu No Rio Grande do Sul Só que muitas pessoas Foram impactadas Nós temos muitas pessoas Que moram fora do Brasil Nós temos 260 milhões De pessoas Cadê meu post-it mágico Que não está aqui Na minha frente Nós temos 260 milhões Aqui 260 milhões De pessoas No mundo Que falam português E essas pessoas Que falam português Com certeza Estão sentindo Algo em relação A essa tragédia Mas o que que eu Como consteladora Como psicóloga Como uma desenvolvedora Humana Que eu sou facilitadora De transformação De consciência Eu posso afirmar Para você Que nós estamos Com Claro Foi exacerbado Foi exponencializado Esse sentimento De olhar Para as questões Ali Para as tragédias E se sentir mal Se sentir Comovido Se sentir Com dó Se sentir Com dor Se sentir Revolta Angústia Vários sentimentos Foram exponencializados Em nós E uma das razões Inclusive Que os sentimentos Eles são exponencializados Esses sentimentos Que estão relacionados Ao que está acontecendo lá Uma das razões É porque nós temos Também memórias De outros tempos Nós não temos As memórias Só do que a gente viveu Nós temos As memórias Transgeracionais Memórias Transgeracionais Elas estão aqui Elas estão ligadas A nossa genética E um inconsciente E um inconsciente Que a gente herda Olha que forte Que é isso Existe um inconsciente Ai, eu estava Esperando você Fê Falei, cadê a Fê Aqui? Aí fui te procurar Para enviar aqui A live E não achei Nós temos então As memórias Transgeracionais Que são as memórias Que estão armazenadas Em nós De forma Inclusive física E genética E também dentro Do inconsciente Que a gente herda Que a gente chama De um inconsciente espiritual Que a gente herda Em relação Às gerações passadas E que quando um evento Estressor Acontece No ambiente Essas memórias Elas são ativadas Elas estão ali Dormindo Muitas vezes Mas quando acontece Um evento Tão grandioso E que impacta Tantas pessoas Essa memória Vem pra fora Como se a gente Tivesse vivido Algo Mas na verdade Quem viveu Foi alguém Da nossa família Foram gerações Lá de trás Entende? Então tudo isso Junto e misturado Intensifica Os sentimentos Mas aí o que Que a gente Precisa compreender De onde vem Esses sentimentos De ressonância Que fazem com que Muitas vezes A gente tenha Um medo A gente tenha Mais culpa A gente se sinta Pressionado A ajudar Isso vem Dessas memórias Transgeracionais Somada Às memórias Que nós temos Desde a barriga Da nossa mãe Até principalmente 14 anos de idade Tudo que a gente Viveu Da nossa concepção Até principalmente 14 anos de idade Também Transformou Também marcou Também Imprintou Imagina um selo De vários tipos De emoções Traumas Sentimentos Sentimentos Que foram sendo Marcados Durante toda Nossa trajetória De vida Somada A essas memórias Transgeracionais Que eu estava falando Tudo isso Molda O teu olhar Para o mundo Molda A forma Como você vai Significar As coisas E nós E nós temos Todos temos Inclusive hoje Quero trazer Um algo Diferente Para vocês Que são As personalidades Todos nós Temos Três personalidades Todos nós Temos Três personalidades Eu vou desenhar Aqui para você Para você Se relacionar Com isso Tome nota Quem estiver Usando essa live Para estudar Vou pegar uma canetinha Aqui para poder Fazer melhor Ó Todos nós Eu já fiz aqui Na minha colinha Mas eu vou desenhar Maior Para ficar mais fácil Para a gente Estudar juntos Aqui Tá Nós temos A personalidade Da vítima Nós temos A personalidade Do vilão E nós temos A personalidade Do herói Por que Que é importante Você saber disso Porque todo O movimento De ir Para a vida Ou se paralisar Diante da vida Por conta Dos acontecimentos Tá ligada A essas três Personalidades É importante Você conhecer Essas três Personalidades Porque A inconsciência Quando nós Estamos inconscientes A gente não sabe O que fazer Muitas vezes As crises Pessoais Muitas vezes A depressão A ansiedade O pânico Muitas vezes Não Sempre Eles estão ligados A uma sensação De eu tenho sentimentos Eu tenho emoções Aqui dentro Mas eu não tenho a mínima ideia Do que eu posso fazer com isso Eu não sei como controlar isso Eu não sei como lidar com isso E aí essa sensação De não controle Faz com que você crie Questões Inclusive Psiquiátricas E tá tudo bem Tá gente A gente ter sensações A gente ter sentimentos A gente ter distúrbios A gente ter transtornos A gente ir Pra psiquiatria A gente tomar remédio A gente ir pra psicologia A gente ir pra um tratamento Tá tudo bem Inclusive Nós precisamos De apoio Nós somos seres relacionais E se a gente Não se permite Ser cuidado Ser cuidada Muitas vezes A gente sucumbe A gente extrapola A gente entra em Um adoecimento Muito sério Inclusive Então essa live Ela é pra todos Assim ó Muitas vezes Você tá prosperando Você tá fazendo dinheiro Você tá impulsionada Na vida Você tá numa fase Extraordinária Você encontrou teu propósito Você se conectou Com algo que você ama fazer Você tá vivendo Todo mundo tem Uma luta na vida Tá Todo mundo tem Alguma área da tua vida Que está comprometida Todo mundo tem Alguma área da sua vida Que tá em crise Quem não tiver É que atire a primeira pedra Até porque a crise Ela é um Ela é um Como é que fala É um agente De evolução humana O próprio universo Manda crises pra nós Pra gente poder evoluir Se você não tivesse Vivendo uma crise Lá no teu financeiro Não tivesse vivendo Uma crise lá na tua empresa Se você já estava Atendendo uma cliente Que tá passando Por um negócio maluco Na vida dela Que ela nunca imaginou Na vida que fosse passar E as vezes ela olha pra mim E ela fala Meu Deus Mas por que que isso Tá acontecendo comigo Se eu tivesse feito isso Se eu tivesse feito isso Se eu tivesse feito isso Eu falei Primeiro que se você Tivesse feito Você teria feito Você não fez Então a gente não vai Ficar olhando lá pro passado Porque senão você vai Morar no passado E outra coisa Se não tivesse acontecendo Toda essa insanidade Na tua vida Todo esse caos Toda essa loucura Toda essa dor Toda essa crise Na tua vida Você não estaria criando Tantas soluções Não só pra você Pra sua família Mas como pro planeta Então a crise Ela é necessária Para a nossa evolução A questão é como Nós olhamos pra crise Que venha o caos Instilamos o caos Em Axis A gente ainda fala isso A gente instila o caos Ou seja A gente estimula o caos A acontecer Porque é no caos Que gera transformação É no caos Que a gente cria É na crise Que a gente Desenha soluções A questão é Você está com foco No problema Eu foco na solução Daqui a pouco A gente fala sobre isso Tá Essa live vai ser Um pouco mais rápida Tá gente Mas eu vou explicar Pra vocês As três personalidades Aqui Porque as três Você sabendo disso A ignorância Te leva a repetir padrão A ignorância E a inconsciência Te leva A movimentar Mais daquele destino Daquela situação Pesada Que está acontecendo A consciência Te leva Pro caminho de luz Te leva Pro caminho do mais Te leva Pra possibilidade De criar Desenhar Estratégias Pra fazer Diferente Tá Então Nós temos Três personalidades E essas Personalidades Elas são Desenhadas Na nossa vida Principalmente Da concepção Até 14 anos De idade Mas Existe Uma influência Anterior A ela Que são As memórias Herdadas Que nós Estamos chamando Aqui De memórias Transgeracionais Transgeracionais Por que Que eu estou Falando tanto Das memórias Transgeracionais Porque não Tem como Gente Não existe Como A gente Olhar Pro ser E pra nossa Evolução E transformação Pessoal Sem compreender Que existem Coisas Que aconteceram Antes Que nós Não somos Um ser Isolado Que nasceu Cresceu E é isso Não Existem Outras Coisas Que vem Antes E que tem A ver Que daí A gente Entende Dentro Da constelação Familiar Da filosofia Sistêmica Que nós Temos Lealdades Invisíveis Lealdades Inconscientes Em relação Em relação As histórias Do passado Então Quando eu Vou desenvolvendo A minha Forma De relacionamento Com o mundo Com o planeta Com as pessoas E vem Todas essas Influências Heranças Anteriores Vem A minha Vontade De pertencer A minha Família Que também É um movimento Inconsciente Tanto é Que mesmo Sem conhecer Pai e mãe Sem conhecer Vovó Sem conhecer Pessoas Da família Sem saber De onde vieram Sem conhecer Tua árvore genealógica Você não precisa Conhecer nada Você herdou Algo Que tem a ver Com o teu Relacionamento Inconsciente Espiritual Com a sua Família De origem Gente Toda vez Que eu falo Espiritual Não quer dizer Religioso Espiritual É esse Além do Aparente É esse Relacionamento De alma Que é Extremamente Profundo E não Palpável Então Nós Desenvolvemos Três Filtros De referência Para lidar Com a vida Um deles Eu vou começar Aqui Pelo vilão Todos nós Temos em nós Um agressor Todos nós Temos em nós Um Um Vingador Entende? Todos nós Temos dentro de nós Um revoltado Uma revoltada Uma rebelde Uma Uma pessoa Que Às vezes Faz maldade A maioria A maioria Das vezes Essa maldade Ela é inconsciente E ela está A serviço De vingar Algo Então O que acontece Por exemplo Aquela mulher Aquela Aquela mãe Vamos supor Uma cliente Minha Ela tem Uma mãe Que foi Violentada Ela tem Uma avó Que foi Violentada E aí Quando ela Nasce Ela já Vai criando Dentro dela Um espírito Vingador Eu vou Fazer justiça Na verdade Você vai ver Que todas As personalidades Aqui se entrelaçam Porque ao mesmo Tempo que ela Diz Eu vou fazer justiça E ela vai Intensamente Para a vida E de repente Ela odeia os homens E aí ela Começa a fazer os homens De gato sapato E ela faz Ela faz Ela se afasta Dos homens Ou então Ela tem homens Na vida dela Até um relacionamento De casal E tudo mais E ela E ela Maltrata Aquele homem Ela arruma Homens fracos Muitas vezes Ou homens Submissos Ela arruma Homens que Não vão Se posicionar Porque ela Vai em cima Daquele homem Ou então Ela arruma Homens fortes E vai brigar Com eles Por que Ela faz isso Dentro dessa Personalidade Do vilão Porque existe Toda uma história E talvez Uma história Dela Talvez ela Também Teve um abuso Ela viu O pai Bater na mãe Ela viu Os homens Da família De repente Um irmão Dela Um tio Um parente Ali próximo Fazer coisas E ela vai se tornando Uma agressora E todos temos Um vilão Dentro de nós Todos temos Dependendo de uma situação Essa personalidade Que agride Essa personalidade Que Às vezes até invade Um espaço Essa personalidade Que 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 é intensa E que parte Para cima Às vezes A gente faz isso De forma Sutil E velada Parece que não Estamos agressoras Na vida Mas Todos nós Temos Esse vilão Ok Então nós temos A personalidade Do vilão Nós temos A personalidade Do herói Lembra que eu falei Que as personalidades Elas se entrelaçam Na personalidade Do herói É esse salvador Essa salvadora É essa pessoa Que quer fazer justiça Mas ela dá A própria vida Como por exemplo Nós estamos vendo Dentro dessa questão Da tragédia Do Rio Grande do Sul Gente Todas as personalidades Aqui Elas podem ser Utilizadas Estratégicamente De forma Sábia O vilão Por exemplo Essa energia Do agressor Ela pode ser Utilizada De uma forma Estratégica Para fazer Mais dinheiro Ela pode ser Utilizada De uma forma Estratégica Para impulsionar Os negócios Ela é uma energia Que cria muito Mas quando nós Estamos na dor Quando nós estamos Lutando por uma causa Lá do passado Quando nós estamos Tentando fazer justiça Por alguém E a gente não Compreende Que aquela pessoa Que aquelas Que aquelas pessoas Da nossa família Ou que nós mesmos Nós contratamos Aquelas histórias Porque existe um destino Muito maior Porque existem dores Muito maiores Que a gente está ligada Quando a gente ainda Não compreende isso Nós usamos Essa energia De forma disfuncional E é por isso Que acaba tendo Um desequilíbrio Grande nas relações Afastamento Das pessoas Que a gente ama Às vezes violências Da mesma forma O herói O herói Ele pode ser Essa personalidade Quando ela está na luz Ela traz ajuda Ao planeta Quando que uma pessoa Por exemplo Vai ajudar O Rio Grande do Sul Nessa personalidade Do herói Na luz Quando por exemplo Ela tem muito dinheiro Ela tem uma empresa Redondinha Trabalhando Que mesmo Que ela fique Um mês Dois meses Cinco meses Fora A empresa dela Continua faturando A empresa dela Continua crescendo As coisas estão acontecendo Ela tem dinheiro Em caixa Para gerações Então ela consegue Parar de trabalhar Ela fisicamente E consegue ir lá Ajudar Ou consegue fazer Uma causa Lá na cidade dela Mobilizar Trabalhar Todos os dias Em relação a isso Aí ela está na luz Dessa personalidade Só que a maioria Das pessoas Não está na luz Dessa personalidade Quando você Quer ser um herói Quando você Quer ajudar O outro Seja o Rio Grande do Sul Seja sua mãe Seu pai Seja seu marido Seja seus clientes Quando você quer Ajudar o outro E você perde Algo teu Você entrega Algo teu Você tira de você Algo que te falta Você então está No lado obscuro Dessa personalidade E é o que muitas pessoas Estão fazendo Tudo bem Você fazer uma doação Por exemplo Ai Paula Nossa Eu não tenho dinheiro Eu estou numa situação Difícil Eu não tenho tempo Eu estou agora Numa transição de carreira Eu estou Com filho pequeno Enfim Estou vivendo várias coisas Na minha vida Mas eu vou fazer um sacrifício Eu vou tirar um dinheiro Até do meu cheque especial Por exemplo Num cartão de crédito Eu vou Mandar uma comida Aqui do meu estoque Da minha dispensa Pontualmente Acontece que a maior parte Das pessoas Que está no lado obscuro Que está se sentindo Culpada por estar viva Que está se sentindo Culpada por estar prosperando Que está se sentindo Culpada de estar mudando de vida Enquanto o pessoal Ela está sofrendo Primeiro que essa pessoa Ela não está Respeitando a escolha espiritual Destino Dessas pessoas Lá do Rio Grande do Sul E não é fácil Gente A gente respeitar Não é fácil Todos os dias Eu faço várias vezes O mesmo exercício Eles têm Uma escolha espiritual Deles Eles têm Um destino deles Assim como eu também Tenho as minhas escolhas Espirituais E o meu destino Lembra que eu falei No começo desse encontro Que todos nós Eu duvido Que você não está vivendo Uma guerra Se você quiser uma guerra Para viver Eu mando umas cinco Aí para você Bem pesadas Todos nós Gente Estamos vivendo Coisas muito difíceis Na nossa vida E que não estão Relacionadas à tragédia E que são intensificadas Com o clima de tragédia Porque isso traz Memórias para a gente Como memórias da pandemia Memórias dos nossos ancestrais Que lutaram nas guerras Que fugiram das suas pátrias Todos nós estamos lutando Alguma guerra É impossível Que você não esteja vivendo Uma guerra O caos Uma crise Na tua vida E quando a gente Compara a nossa crise Com a crise do outro A gente é muito injusto Porque na verdade Por mais difícil Que seja lá O que eles estão vivendo Sim, tem muitas mortes Sim, tem Mas existe algo Muito maior Eu quero que você escreva aí Existe um destino Uma escolha espiritual Óbvio que inconsciente O que é uma escolha espiritual Em algum lugar Olha lá Não sabia se eu chorava Por conta da separação Ou por conta das coisas Que eu estava vivendo no sul Exato E por que você escolheu Separar agora? Bem na época Da crise lá Do Rio Grande do Sul Já parou pra pensar nisso? Até isso Não é em vão, gente Olha que legal Nossa, me arrepio inteira aqui Olha que legal Existe junto com a tragédia Nossa, vem um site aqui Extraordinário Gratidão por você trazer isso Existe Junto com o movimento da tragédia É despertado em nós Uma revolta De vida Quem está se tratando Quem está se trabalhando Principalmente sistemicamente Espiritualmente Está querendo viver Quem não assistiu As últimas lives Gente As duas últimas lives Que eu fiz Elas foram extremamente grandiosas Elas estão aqui no Instagram Elas estão no meu YouTube E aliás, gente Vai ter imersão Nós vamos constelar a mãe Mas dentro das imersões Que eu faço Dia 22 vai ter imersão 97 reais Para você participar Super, super Mega Ultra Fucking blaster Baratíssima E dentro da atmosfera Que nós estamos trabalhando Nós vamos trabalhar tudo Mãe é só porque Nesse mês A gente está trabalhando mãe Mas deixa eu falar Da epifania Que chegou aqui para mim Então dentro do movimento De tragédia Dentro desse movimento De Que vem As informações Desse inconsciente coletivo E chega na gente Também é ativado Em nós Uma revolta Quem está vivendo Quem está buscando a vida Quem está buscando se trabalhar Quem está fazendo esse trabalho Mesmo de desenvolvimento espiritual Sistêmico Comportamental E psicológico Se você está caminhando Nessa luz Sabe o que é a tendência? Que você fale assim Eu não vou me permitir Continuar vivendo O que não funciona mais para mim Sabe por quê? Porque você pode não ter entendido Isso racionalmente ainda Mas você já entendeu No fundo No fundo Que o nosso propósito Aqui na Terra É evoluir Enriquecer E transbordar E qualquer coisa Que não te leve para isso Está te impedindo De viver o seu propósito espiritual E é tempo de solução Porque as pessoas estão lá Elas poderiam ter morrido Você poderia estar lá E você poderia ter morrido Então algumas pessoas Vão despertar O senso de urgência De mudança de vida Eu despertei O senso de urgência De mudança de vida E Fer O que você trouxe aqui para nós Esse presente Que você trouxe aqui para nós Significa que você despertou em você Um senso de urgência De mudança de vida Chega de viver a mediocridade Chega de viver condicionado Aquilo que você está repetindo Repetindo Como diria Elisa Regina Repetindo 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 Como um disco riscado Chega Então percebe Que esse herói Esse vilão E até mesmo a vítima Que eu vou falar agora Quando nós estamos na luz Nós usamos a energia Dessas personalidades Para uma ação massiva Para uma transformação Para uma conversão O que é conversão? Eu queria tanto que as pessoas Religiosas Entendessem isso Muitas vezes as pessoas Religiosas Elas entendem que a conversão Pegar uma religião Não Conversão é uma mudança De direção Nós devemos nos converter Todos os dias Quando nós estamos Plenos, presentes e conscientes A gente deve se converter Todos os dias Se converter É sair do foco No problema E pro foco na solução Entendeu? Se converter É sair do negativo E pro positivo O que eu aprendo aqui? O que tem de impulso Aqui pra mim Pra minha vida? Como eu crio Sobrecrio isso Como eu exponencializo isso Numa energia Que cria prosperidade Abundância Saúde, leveza Prazer na vida Entendeu? Isso é conversão A gente deve se converter O tempo inteiro Então Nós falamos aqui Da personalidade do vilão Que No lado obscuro Gera agressividade Violência Abuso No lado luz Gera Ação massiva Gera transformação Gera criação de soluções Gera Criação de novos negócios Cria prosperidade Cria enriquecimento A personalidade do herói Se está no lado obscuro Você tira de você Pra dar pro outro Você Fica descapitalizado De energia De saúde De dinheiro Você faz os seus negócios Descerem Ao invés de prosperarem Alavancarem E essa energia do herói Todos nós temos também E ela normalmente está ligada A você querer defender Algo lá Do seu passado Da sua família Né? E quando você está Na luz do herói Você Transborda Você cria mais Você faz mais dinheiro Aí você entende Que Não é que você vai dar O que sobra No sentido pejorativo Você vai dar O que transborda Às vezes O que está transbordando De você Não é tempo O que está transbordando De você Não é dinheiro Mas você pode Tirar um pouquinho De tempo Pra fazer uma oração Mandar um reiki Mandar uma Vibração positiva Fazer algo Que você sabe Uma técnica Às vezes você está ali No teu momento Você está ali com a tua filha Você está ali com o teu filho Você respirar fundo E falar Poxa Eu mando boas vibrações Eu oro A Deus Pra dar sabedoria Pra essas pessoas Até pra orar Gente A gente ora errado Quer saber? A gente ora errado Ah eu oro Para que eles sejam livres Não Eles não vão ser livres Do destino deles Posso falar a verdade? Eles não vão ser livres Do destino deles Como você não vai ser livre Do seu destino O que acontece com a gente? Quando que a gente Muda o destino? Quando a gente Reconfigura O nosso olhar Sobre o destino Anota isso Você só muda O rumo do teu destino E para de repetir padrão O Rio Grande do Sul Está repetindo um padrão Há não sei Quantas décadas atrás O Rio Grande do Sul Passou pela mesma coisa Eles estão repetindo um padrão Quando que a gente Muda um padrão? Quando a gente Reconfigura a raiz E a constelação familiar É extraordinária Para isso Eu sinceramente Não conheço Outra técnica Que atua Tão fortemente Na raiz Eu não estou falando Isso para você Fazer algo comigo Procure sua consteladora Seu constelador Se você desejar Se você deseja fazer algo comigo Você pode marcar a sessão comigo Você pode fazer Mentoria comigo Você pode vir para a imersão Dia 22 Fazer uma constelação em grupo Com uma metodologia extraordinária Enfim Mas eu acredito muito Na força da constelação Porque a constelação Ela atua na base Ela atua lá no alicerce Ela atua Sabe o iceberg? O que está acontecendo com a gente A crise, a tragédia Ela está aqui Na pontinha do iceberg Nós temos as nossas crenças E o nosso lado psicológico Embaixo nós temos As memórias transgeracionais E a base sistêmica Que é o nosso inconsciente Pertencente A uma história De origem Que tem gerações E gerações E gerações Por isso que a gente repete o padrão Entendeu? Então assim O Rio Grande do Sul E você tem as suas escolhas espirituais Tem o seu destino E nem o Deus Nem o universo Nem todas as suas orações Do mundo Vão mudar isso Por isso que Se você estiver com foco no problema Você vai orar para Deus Falando para Deus Livrar eles disso Não tem como livrar Tem como Eles serem sábios Para poder agir Com foco na solução Posso falar Uma tragédia como essa Vai impulsionar O nosso país O pessoal está falando Ah porque Vai ser 20 anos Para poder Reconfigurar o estado Não sei o que E tal Ok As pessoas que estão na vítima Que vão se alinhar Como vítima Em relação ao que está acontecendo lá Elas vão se encaminhar Para a morte Elas vão se encaminhar Para a doença Elas vão falir Elas vão ficar deprimidas E está tudo certo É uma forma De se relacionar Com o que está acontecendo Mas posso falar Muitas pessoas Vão fazer O que aconteceu Na pandemia Nós tivemos A maior produção De milionários Da face Da terra Na pandemia Nós tivemos Pessoas que criaram Soluções grandiosíssimas Na pandemia Que mudaram O rumo do planeta Que mudaram O rumo da tecnologia No mundo Na pandemia Por que Porque em tempos De tragédia A criatividade É ativada Em tempos De tragédia Aqueles gênios São trazidos Para fora O seu gênio A sua gênia interior É trazida Para fora Sabe por que Porque ou você morre Ou você cria solução Não tem outro caminho Então dessa crise Do Rio Grande do Sul Gente Nós vamos Ter extraordinárias Ideias De saneamento Nós vamos ter Extraordinárias Ideias De impulsionamento Empresarial Nós vamos ter Nossa Nós vamos Ter empresas Novas Nascendo Com extrema Potência De pessoas Que estão Na luz do herói Na luz do vilão Na luz da vítima Que vão criar Negócios Para empregar Uma galera Vocês já pararam Para pensar nisso? Então Quem me perguntou Essa live aqui O título dela Como focar em prosperar Sem culpa Sem culpa Em tempos de tragédia A pessoa que me pediu isso Aqui está a resposta Para finalizar Essa live Eu falei que essa live Ia ser um pouco mais rápida Para finalizar Essa live Você quer prosperar Sem culpa Em tempos de tragédia Você vai canalizar Toda a tua energia Das tuas personalidades Das dores Que você já passou Você vai canalizar Toda a revolta Todo o desejo De mudar o mundo De mudar as pessoas De mudar o planeta De se mudar Você vai usar isso Para criar algo grandioso Para criar mais prosperidade Para fazer mais dinheiro Você tem que se sentir sim Revoltada Revoltada De não estar sobrando Tanto dinheiro Que você seja capaz De parar um mês A tua empresa Para ir lá ajudar Isso você tem que ficar revoltado Então agora Você não vai parar A sua empresa Se você parar A sua empresa Se você parar De produzir dinheiro Você vai produzir um problema Para alguém ter que cuidar De você Cacete Entenda isso gente Se você parar Se você parar de produzir Se você se sentir culpado E deixar a culpa Te paralisar Ao invés de te impulsionar Sinta a culpa Por não estar rica O suficiente Para poder mandar Uma puta doação Para lá Sinta a culpa Por não estar Transbordando dinheiro Por não estar Transbordando recursos Por não ter Uma empresa extraordinária Para empregar uma galera Sinta a culpa Por isso Entende? Qual é o propósito Que todo mundo Deveria lembrar Porque isso já é Se você lembrar Disso hoje O trabalho está feito Aqui Seu propósito Deve ser Evoluir Enriquecer E transbordar Somente Com essas três coisas Acontecendo Com um ciclo contínuo É que vai fazer Que você seja capaz De realmente ajudar O planeta a ser Um lugar melhor Ajudar o Rio Grande do Sul Ajudar pessoas Quando você se emaranha Quando você se mistura Com a dor Quando você se Para de produzir Você entra No movimento de morte E no movimento de morte Você não ajuda ninguém Você cria Mais problemas Tá claro? Então As três personalidades Você ativar A energia das três Personalidades Para você Criar coisas maiores E melhores Mais dinheiro Mais empregos Mais tempo Mais criatividade Mais soluções Foco no problema Me deixa Criando coisas Que me afastam Da solução Foco na solução Eu ativo A minha criatividade Eu desenvolvo Novidades Eu crio mais oportunidades Crio mais prosperidade Financeira E isso sim Ajuda o planeta A ser um lugar melhor Estamos conversados? Ó Não vou insistir Tá? Mas dia 22 Extraordinária imersão Curando a relação Com a mãe E curando a relação Com a mãe É curando a relação Com a base Curando a relação Com tudo que tá Porque mãe é Se você não tem Uma prosperidade financeira Se o dinheiro não vem Problema de mãe Se você tá engordando Não consegue emagrecer Problema de mãe Se você tá com problema De vitaminas No seu corpo Se você tá com problema De depressão Se você tá com questões De pânico Ansiedade Se você não tá conseguindo dormir Se você Se emaranha fácil Com a dor dos outros Se você tá se sentindo Vítima Das crises Das coisas que estão acontecendo Com você Tudo isso é tratado Numa imersão Curando a relação Com a mãe Se você tem problemas De relacionamento Se você se sente mãe Do teu marido Filha do teu marido Se você tá numa relação Que tá problemática Que é tóxica Que é abusiva E você não consegue Se separar Se você Não consegue Ter um relacionamento Se você tem problemas De relacionamento No trabalho Se você não consegue Fazer amigos Se você não consegue Participar de grupos Se você não consegue Se sentir pertencente A algo Tudo a gente vai tratar Na imersão Curando a relação Com a mãe Por 97 reais É tão simbólico Tão simbólico Que enfim Fica a dica Vai ser dia 22 Fica gravado Quem tem desculpinha De falar Mas eu não vou assistir Não vou participar Porque vai ficar gravado E eu não assisto Eu gosto de fazer Ao vivo Pelo amor de Deus Sai dessa Sai dessa Você perde Grandiosas oportunidades De mudar de vida Só de estar no campo De ter escolhido De ter pago A imersão Você já entra No movimento De solução Do campo Se assistir Se não assistir Nem importa Pra ser bem sincera Tá 97 reais É um presente Que você dá pra você Dá de presente Pra tua mãe Dá de presente Pra alguém Que se ama Entendeu Meu maior presente Meu maior transbordo É isso que a gente Tá fazendo aqui É a gente levar adiante Essa filosofia maravilhosa Sistêmica Que tem mudado Muitas vidas Tive vontade De pegar uma cartinha Pra finalizar a live E olha a cartinha que veio Quanto mais consciência Mais eu sirvo Ao reino de nós Então se trabalhe Se desenvolva Porque pra você Realmente ajudar O Rio Grande do Sul Pra você ajudar As pessoas que você Deseja ajudar Pra você contribuir Pro planeta ser um lugar melhor É através do seu Autoconhecimento Que você realmente Vai fazer Isso acontecer E pra finalizar De novo Qual é o seu propósito? Evoluir Enriquecer E transbordar Compartilha essa live Com mais pessoas Você que participou ao vivo Aqui escreve Por que que valeu a pena Receber essa consciência Da semana Nessa live linda Semana que vem Tamo juntos Na... Não, semana que vem Acho que eu vou fazer a live Na quarta-feira Que vai ser o dia da imersão Devo mudar O dia da live Pra quarta-feira Depois eu aviso vocês Tá bom? Porque daí Depois da imersão Que é dia 22 Eu fico muito cansada Pra acordar tão cedo E fazer a live de manhã Então eu devo fazer a live Na quarta-feira Tá bom? E no mais Contem comigo Pra gente crescer juntos E fazer a diferença Nesse planeta maravilhoso Tá? Tchau Bom dia Tchau